Bom pessoal, primeiramente boa tarde, obrigado pela presença aí, fico cada vez mais contente de ver que o e-commerce está trazendo bastante público, de alguns anos para cá, a gente notou que o negócio tem crescido de forma consistente e tem acompanhado não só na quantidade de pessoas, mas na qualidade das pessoas que estão atuando nesse mercado. Bom, falar um pouquinho da conversa que a gente vai ter hoje, falar um pouco sobre métricas e indicadores, o que é preciso para poder melhorar a eficiência do e-commerce. A gente recentemente refraseou a nossa missão como empresa e agora a ideia é que a gente ajude os negócios de comércio eletrônico a ter lucro. A gente teve uma palestra bem bacana da Isa agora, da Luísa Barcelos, falando um pouco do modelo de negócio deles, bastante bem sucedido aqui em BH. A gente vê que o intuito de se ter negócios de comércio eletrônico que sejam sustentáveis está cada vez maior, sustentável no sentido de dar lucro. E também a gente vê que o esforço precisa ser feito para que isso possa acontecer e que a realidade que tem muito negócio de e-commerce que está dando certo e que está ganhando dinheiro. E boa parte deles passam por um pouco daquilo que a gente vai falar. Então, me apresentar antes de mais nada. Eu sou formado em publicidade pela SPM, que é uma escola de comunicação social em São Paulo. Mestrado em administração pelo INSPER. Eu comecei trabalhando em banco, trabalhei no Citibank durante um bom tempo lá em São Paulo. Até dizer chega, queria sair do mercado financeiro, deixar de trabalhar de terno e gravata para fazer alguma coisa que eu gostasse. Foi aí que eu fui para o submarino. O submarino tinha acabado de abrir capital. Ajudei a desenvolver diversos projetos dentro do submarino. E saí para poder montar a Inext, que a gente começou como uma empresa que auxiliava varejistas a desenvolverem operações de comércio eletrônico. E hoje a gente não só auxilia as empresas a desenvolverem os negócios de comércio eletrônico, como também ajuda aquelas que já estão no ar a obterem melhores resultados. Além disso, como a Vivi mencionou, eu escrevi um livro que é o Melhores Práticas de Comércio Eletrônico para o Mercado Brasileiro, no ano passado. E eu também sou professor da Business School São Paulo, que é uma escola de administração em São Paulo, na cadeira de comércio eletrônico. Bom, eu queria brevemente falar um pouco da história do comércio eletrônico no Brasil. Então, isso daqui é uma visão do que a gente enxerga como sendo o caminho que o comércio eletrônico tomou desde o início e qual que é a fase que a gente enxerga ele hoje. E disso vai derivar para o ponto que a gente quer falar, que é a questão das análises das principais métricas e indicadores. E o porquê da importância disso. Então, a gente entende que o negócio de comércio eletrônico efetivamente começou no Brasil por volta dos anos 2000, com BookNet, Jack London, que logo depois foi vendido para o Submarino, que inclusive o Submarino era um daqueles rapazes que apareceu na apresentação do Walmart, que era o Marcel Telles, além do Beto Silpiro e Jorge Paulo Leman, que continuam sendo os principais acionistas da empresa. Mas, de qualquer maneira, o que acontecia nessa época? Essa época a gente chama de era do marketing, porque qualquer real que você investisse em comunicação e principalmente no Google, você tinha retornos muito acima das médias que a gente tem hoje em dia. Você chegava a ter ROI de 40, ROI de 50, para palavras como televisão, para palavras como celular, celular não tinha na época, mas eletrônicos e linha branca, entre outros. e isso gerava um baixo custo de aquisição de clientes. Era muito novo, as pessoas estavam começando a entender o que era essa realidade, tinham poucas empresas que estavam vendendo, tinha uma dificuldade muito grande de tecnologia para fazer isso acontecer. E as empresas, por terem esses resultados muito acima da média, ganhavam muito dinheiro, aquelas que estavam operando, tinham pouca preocupação com questão de eficiência e performance. Elas olhavam menos números, elas tinham menos preocupação com a questão de operação logística, não se tinha a quantidade e a qualidade da informação que se tem hoje. E aí em 2009, aconteceu um fenômeno bastante curioso, que é o que a gente chama de era de infraestrutura. foi a época que a gente teve um apis, um pico muito grande de quantidade de novos usuários comprando na internet. E esse fenômeno aconteceu basicamente pela invasão dos sites de compra coletiva. Então todo mundo que tinha medo de comprar na internet, até aqui, passou a comprar online, porque percebeu que comprar online fazia sentido, comprar online tinha algum tipo de benefício, tinha algum tipo de atrativo. E o que isso daí levou? Essas pessoas que passaram a comprar nos sites de compra coletiva, que hoje já não tem mais essa mesma pegada, migraram para comprar nos negócios de comércio eletrônico. Então você tinha um mercado extremamente atrativo, que dava muito dinheiro e uma quantidade de consumidores muito grande. Isso fez com que diversas pessoas, diversas empresas entrassem para começar a comercializar, diversos fundos de investimento começassem a investir em negócios online, foi aí o surgimento da Dafit, foi quando a Netshoes capitalizou, foi quando fundos de investimento como Monaxi, Steiger, entre outros, começaram a colocar bastante dinheiro nos negócios de comércio eletrônico aqui no Brasil. Foi a época que o submarino se fundiu com as lojas americanas e virou na B2W. Nessa época a gente teve um colapso de infraestrutura, porque muita gente comprando, muitos negócios de comércio eletrônico acontecendo, a tecnologia não estava ainda tão madura e nem a questão da infraestrutura, da operação, porque não se investia nisso. Antes se tinha resultados que eram acima da média e por conta disso você não se preocupava com essa parte. Bom, o que aconteceu nessa época foi que houve um colapso logístico, muitas transportadoras quebrando, o submarino chegou a ser capa da Exame com uma CEO que não atendia bem os consumidores, o reclame aqui surgiu e começou a bombar. E nessa mesma época começou a se ter muito investimento, tanto na parte de infraestrutura quanto na parte de atendimento e serviço ao consumidor, porque percebeu que se eu vendesse no negócio online e não conseguisse entregar, não conseguisse dar uma boa experiência, eu perdi esse cliente ao longo do tempo e consequentemente eu perdi todo o dinheiro que eu investi para poder trazer esse cara. E além disso, esse mercado passou a ser muito mais competitivo, porque tinha muito mais gente entrando e bastante gente com dinheiro. E aí o que aconteceu a partir de 2014? As empresas, elas amadureceram, então o submarino, americanas, ponto frio, walmart, entre outras, passaram a dar uma experiência muito mais consistente para os consumidores e passaram a operar de uma maneira muito mais madura. Quando isso aconteceu, aumentou o nível de competitividade do mercado como um todo. E quando aumenta o nível de competitividade, você precisa passar a se diferenciar, investir em estratégias inovadoras e também passar a controlar muito melhor o seu negócio, acompanhar o giro, acompanhar a margem, tem toda uma parte de controle de custos, o que a Isa falou também lá da questão do acompanhamento da margem e do giro, que é fundamental para você poder entender quais são os produtos que você tem que comercializar para quais clientes e em que momento. e aumentar toda a parte do Customer Lifetime Value, que é a questão da gestão do relacionamento com o cliente. Na palestra anterior também até houve uma pergunta relacionada a isso. Isso passou a ser fundamental, porque o custo para se adquirir um cliente, hoje ele é muito alto. Esse ROI aqui de 40 não existe mais. Quem trabalha com um negócio de comércio autônomo sabe que isso é praticamente impossível. Então quando você tem um ROI que é muito mais baixo, você precisa enxergar ele ao longo do tempo, e para você poder enxergar ele ao longo do tempo, você tem que fazer com que aumente o teu percentual de recompra, acompanhe a safra e aumente o percentual de recompra. E outro fator também que aconteceu a partir de 2014 foi a expansão dos marketplaces. Então o que a gente enxerga é que para que o negócio de comércio eletrônico seja bem sucedido hoje, eu preciso ter a minha operação na ponta do lápis, entender exatamente todos os indicadores, e a gente vai olhar alguns dos principais agora, de uma maneira agregada. Então aqui para falar um pouquinho do hype cycle da Gartner, isso daqui é um instituto de pesquisa americano que fala que web analytics e predictive analytics está no platô da produtividade, ou seja, é o que efetivamente os negócios digitais precisam para poder operar. Isso é uma realidade para os Estados Unidos, mas que com certeza também se aplica aqui no Brasil. Além disso, tem algumas frases aí de pessoas que lidam com negócios digitais e com negócios de comércio eletrônico, todas elas ressaltando a importância do acompanhamento de métricas e indicadores para a operação, que é fundamental. Eu vou passar mais brevemente para a gente para os números. Aí tem um fator que é um negócio que eu mencionei inclusive no último fórum do e-commerce Brasil, que eu acho que é fundamental. A gente sabe que é possível mensurar tudo o que você faz dentro de um negócio de comércio eletrônico, e que o negócio de comércio eletrônico, para você poder se diferenciar, você precisa acompanhar as métricas e os indicadores. Por outro lado, a gente tem um fator cultural que o brasileiro não é nativo à questão da análise de métricas e indicadores. Tem um cara chamado Lewis, que desenhou esse Lewis Model, que divide os perfis das pessoas por países para três tipos de características culturais. Então, uma delas são os lineares, que são aqueles que analisam os dados para tomar decisões. Esses caras são os alemães, os suíços, americanos, noruegueses e ingleses. Os multiatividades, que confiam no julgamento para poder tomar as decisões. Mas, nesse caso, os multiatividades são os brasileiros, os espanhóis, os italianos e os reativos, que buscam calmamente entender o que está acontecendo para poder tomar uma decisão. E aí são os orientais, japoneses, chineses, vietnamitas. Então, o que acontece? A gente é um povo que está exatamente aqui, numa multiatividade, onde a gente não analisa dado para tomar decisão. A gente confia em julgamento. Ou seja, a gente confia em conversar com outras pessoas, a gente confia mais em entender o negócio de uma maneira qualitativa para tomar uma decisão. O que vai em desencontro com aquilo que o negócio de comércio eletrônico precisa. Então, para isso, é necessário efetivamente fazer um trabalho bastante aprofundado de entender quais são os principais indicadores que você precisa olhar e acompanhar eles constantemente para garantir que você vai ter um bom resultado. E fazendo isso, você vai se diferenciar, você vai conseguir atingir o que você precisa. Aqui, a gente enxerga que tem três grandes blocos de informações que você precisa acompanhar constantemente para poder atingir os seus resultados. Existem outros também, mas basicamente os três principais pilares que a gente enxerga é a questão de aquisição, que é trazer tráfego, entender o mix de canais, entender de onde esses clientes estão vindo, entender o modelo de atribuição para saber quais foram os canais que esse cara passou, se ele passou pelo Instagram, se ele veio pelo Facebook, quais foram as mídias que ele navegou, entender qual é o investimento que você está fazendo em cada um dos canais e saber quais são os mais efetivos, entender toda a parte de conversão, saber taxa de aprovação, entender se determinado dispositivo está convertendo mais do que o outro. Depois tem uma parte de retenção, e aí essa parte de retenção é entender a questão da experiência do consumidor, é construir as réguas de relacionamento para poder conversar com esse consumidor ao longo do tempo, desde a primeira compra dele, passando pelas demais compras, quais são as ofertas que você vai mandar, qual é o tipo de consumidor, entre outros. E, finalmente, a questão de estoque, que é o que já foi mencionado também, da parte de análise de margem, giro, demanda. E aí o que a gente vai passar agora são alguns desses indicadores. A gente tem um software de BI, que é uma plataforma nossa, que todos os nossos clientes usam para poder gerenciar esses principais indicadores, e a gente extraiu as informações que eu vou apresentar para vocês desse software de uma maneira agregada. Então a gente não enxerga cliente, a gente enxerga categorias e o mercado como um todo. Então aqui, alguns dos primeiros números que eu queria apresentar, que é a questão da taxa de aprovação. Esse é um fator bastante importante para o negócio de comércio eletrônico, uma vez que não são todos os pedidos que você captura no site que efetivamente são aprovados. Você tem quebra de não pagamento de boleto, parar no antifraude, cartão de crédito que não foi aprovado. E a gente identificou que a média do mercado está em 76,3%. Ou seja, de cada 100 pedidos que você tem no teu site, só 76 são efetivamente concretizados. Você fatura a nota fiscal para poder mandar para o cliente. Aqui já desconta também eventuais processos de troca e devolução. E aí a gente vê que diferentes setores têm diferentes taxas de aprovação. Então você pega um setor como moda e acessórios, 77%. Você pega um setor como casa e construção, 83%. E aí alguns indicadores, alguns indícios são de que moda é um pouquinho mais baixo do que casa e construção, porque é um bem de compra por impulso, que eventualmente a pessoa não tinha dinheiro na hora. Casa e construção é uma compra mais planejada. E aí eu pego eletroeletrônicos abaixo da média também, provavelmente porque as pessoas acabam querendo comprar um negócio e não tem limite no cartão para o produto ser caro. Então são N fatores que influenciam isso. E é legal entender esse comportamento. Aqui as taxas de aprovação por dispositivos. Também tem alguns dados bastante curiosos. A taxa de aprovação do mobile em 73% versus a taxa de aprovação no tablet de 86% e no desktop de 76%. Que mostra que apesar do mobile estar crescendo muito em volume de tráfego, ele ainda é um canal onde as pessoas pesquisam mais, é um canal onde as pessoas não efetivamente estão realizando a compra. E aí você tem N fatores que podem influenciar isso daí. Alguns deles são a dificuldade que você tem de colocar o número do cartão de crédito, e por isso pode ser que diminui a taxa de aprovação, a dificuldade do pagamento de boleto, entre outros. E aí eu tenho por canais também. A gente separou em três principais canais. Links patrocinados, orgânico e e-mail. Você vê que eles estão mais ou menos parecidos, então não tem uma diferença muito grande. Apesar disso, você ressalta aqui o orgânico, que ele tem uma taxa de aprovação um pouco maior. Provavelmente o cara que pesquisou pela tua marca, pesquisou pelo produto que ele queria, quando ele encontrou isso daí no teu site, ele tinha uma propensão maior de comprar e já estava com aquele dinheiro reservado. Isso pode ser que influencie nessa taxa de aprovação um pouquinho maior, versus link patrocinado e e-mail, que é um negócio que você direcionou para que ele pudesse comprar. Taxa de aprovação por meio de pagamento, esse também é um fator bastante curioso. A taxa de pagamento de boleto é de 47,2% e a taxa de pagamento de cartão de crédito em 90,1%. Ou seja, a aprovação do cartão é muito alta e o pagamento de boleto é muito baixo. Praticamente a cada duas pessoas que emitem boleto, só uma paga. Eu imagino que quem tem a operação de comércio eletrônico deva sofrer com isso. Bastante porque efetivamente as pessoas acabam gerando boleto para reservar o produto, ou acabam esquecendo de pagar, ou então não querem comprar o produto, o cara reservou o celular, falou, amor, comprei o celular aqui. A mulher vai lá e fala, não, você está louco, você não vai comprar o celular, que agora a gente tem outras coisas para comprar. Então, esse tipo de coisa acaba impactando e faz com que você tenha que tomar ações para poder influenciar o cara a pagar o boleto. Seja com uma ligação ativa, um e-mail de lembrança, emissão de um novo boleto, entre outras coisas. Gabriel, e é importante lembrar que esse ano a gente ainda tem o fim do boleto não pago, do boleto gratuito. Sim, com certeza. Isso impacta também na rentabilidade da loja, porque é um custo. É. É o que você está falando. Bem lembrado. E depois vai ter um... Acho que o próximo slide eu vou mostrar. O total das transações que são feitas via boleto e via cartão de crédito. Isso aqui também é um volume de transações aprovadas. Ou seja, eu tenho 80% das minhas vendas acontecendo através de cartão e 19% acontecendo através de boleto. Quando eu coloco o cartão aqui, entra outros pagamentos como intermediadores, tipo Paypal, PagSeguro, entre outros. A gente só não levou em consideração nessa análise de débito, porque o volume era muito baixo. Então, a gente vê que o boleto ainda representa aproximadamente 20% do total das transações. Varia de acordo com as categorias, mas ainda assim é um número considerável. E isso vai ter um impacto bastante significativo, porque a partir do momento que você passa a pagar o boleto, você ter 20% das transações que estão tendo um custo adicional. Até mais, porque na verdade se é 20% da aprovada, você dobra esse número, porque você tem só 50% de aprovação. Bom, aqui tem o pagamento de boleto por cartão. Boleto versus cartão por dispositivo e canal. Acho que tem uma informação bastante curiosa para se ressaltar, que é o boleto através de mobile, que é o volume mais baixo de todos. Isso acontece porque o cara simplesmente não consegue gerar aquele arquivo do boleto no mobile. Quem conseguir descobrir uma solução para isso daí, que seja uma solução que seja fácil de realizar, vai ganhar bastante dinheiro em cima, porque realmente é muito difícil você conseguir pagar um boleto no dispositivo móvel. Você tem algumas alternativas de copiar o código, colar lá no banco, mas ainda assim não está um fluxo streamline, que eles falam nos Estados Unidos. Bom, a taxa de conversão líquida por categoria também tem um impacto bastante grande, o pessoal chega e fala assim, a taxa de conversão do negócio de e-commerce é 1%. É 1%, só que você tem que descontar a taxa de aprovação. Então a taxa de conversão líquida é de 0,7. Isso varia de categoria para categoria também. Você vê, moda tem uma taxa de conversão mais alta, enquanto que casa e construção tem uma taxa de conversão mais baixa. Provavelmente questão de público também, pesquisa, etc. E moda tem um forte fator da influência da compra por impulso. Aqui a conversão líquida por dispositivo, mobile também tem uma taxa de conversão menor, 0,31 versus 73 em desktop, 69 em tablet. Mais uma vez tem a questão do impacto do dispositivo, dos sites ainda não estarem responsivos ou adaptativos, feitos da melhor maneira. E como a gente viu na palestra anterior, do volume de acesso que está vindo através de mobile, como a gente vai ver agora, do volume de acesso que está vindo através de mobile, é fundamental ter estratégias para poder melhorar a experiência do usuário no dispositivo móvel para melhorar os resultados. Aqui, conversão líquida por canal também. Links patrocinados com uma taxa de conversão líquida bastante baixa, em detrimento a outros canais, e-mail com uma taxa bastante alta. E-mail, sim, se o cara clicou e acessou o site, a chance dele comprar é bastante grande, porque é um cara que já era teu cliente, já tinha cadastro no site, não vai ter problema com login e senha, não vai ter problema com a confiança do teu site, porque provavelmente era um cara que já comprou com você, ou já se cadastrou, conhece tua marca. A mesma coisa acontece para o orgânico, a chance do cara já conhecer tua marca, está pesquisando, você está pesquisando os produtos que você vende, já é maior, e por isso a taxa de conversão tende a ser maior, enquanto o link patrocinado, você está tentando caçar alguém novo no mercado. Então, a chance desse cara ser um cliente teu diminui, e consequentemente a taxa de conversão vai diminuir também. E aí adotar estratégias diferentes para cada uma dessas alternativas. Evolução da receita para o dispositivo, aqui é onde eu mostro a diferença de 2014 para 2015 no volume de vendas através de dispositivos móveis, você vê que cresceu 64,8%. Quando você pega a média do mercado, você tem aí que 13,1% das transações já acontecem através de dispositivos móveis, você pega alguns setores como moda e acessórios, 23% das vendas, então isso aqui são vendas aprovadas, acontecendo através de dispositivos móveis. Vale lembrar aqueles fatores. Então o tráfego pode ser maior, mas só que a conversão é menor, e a aprovação é menor, então consequentemente a participação no bolo continua sendo menor. Mais uma vez, é uma estratégia que você tem a adotar, alavancar a tua experiência mobile para poder conseguir melhorar o resultado do negócio. Aqui a receita por canal, a gente também vê que o investimento em links patrocinados proporcionalmente diminuiu em relação a orgânico e e-mail, que cresceram a participação desses dois canais em detrimento a links patrocinados, mas links patrocinados continuam sendo uma fonte bastante importante de receita para os variantes que foram analisados aqui. E aí você também, mais uma vez, tem as variações de acordo com cada uma das categorias. Não vou me alongar mais aí. Aqui tem uma análise de frete grátis versus frete pago. Isso também a gente leva em consideração naqueles fatores que eu tinha mencionado anteriormente, das métricas que tem que acompanhar, dentro da parte de aquisição, porque isso é uma estratégia de aquisição que precisa ser feita para trazer novos clientes, e precisa ser usado com bastante cuidado para não fazer com que o cliente só compre na tua loja porque ele recebeu frete grátis. Se acostume com isso, e aí você não conseguir mais rentabilizar o negócio em cima desse modelo. E a gente vê que, ainda assim, é muito usado hoje em dia nos negócios de comércio eletrônico, frete grátis. Esse daqui é o percentual total de frete pago em cima das contas aprovadas, em cima da receita das transações aprovadas, que ainda é bastante significativo. Aqui eu vou falar um pouquinho da análise cohort. Eu tenho pouco tempo, então eu vou tentar passar por esse slide bem brevemente. Essa daqui é uma análise que a gente faz para poder entender o comportamento de recompra dos clientes ao longo do tempo, que leva em consideração aquilo que eu tinha mencionado da questão da retenção. Como o custo está cada vez mais caro para se adquirir um novo cliente, eu preciso saber desses clientes o quanto que eles estão comprando de mim ao longo do tempo. E essa é a análise que a gente usa para poder acompanhar esse indicador. E aí a gente percebeu qual é o comportamento do mercado. Então a gente entendeu que, dentro do primeiro mês, 10% dos clientes recompram. Ou seja, se você tinha 100 clientes que compraram no mês zero, no mês seguinte a esse mês, 10% daqueles caras recompram. No mês dois, 12% recompram. E assim vai até o mês seis, onde 18% dos clientes recompram. Isso significa que em seis meses, do total de clientes que comprou de você, um quinto voltou a comprar. Os outros 80% não voltaram a comprar dentro de seis meses. E outro fator que a gente percebeu também, é que se passa de seis meses, dificilmente esse cara compra de você de novo. Então o que você tem que ser feito é ações, para que ao longo dos seis meses, você faça com que esse cara compre novamente. A gente tem trabalhado bastante com os nossos clientes, para poder fazê-los perceberem que, muitas vezes é mais barato, você dar um desconto de, sei lá, 30, 40 reais para um cara que já é teu cliente, do que ter que gastar 30, 40 reais, de investimento de mídia, para poder trazer um cara novo para o mercado, que em seis meses, você vai ter que ter um gasto para poder trazer esse cara de novo. Então fomentar o trabalho na tua carteira é melhor, eventualmente, do que trazer caras novos. Obviamente que depende da estratégia. Tem estratégia de aquisição de base, tem estratégia de manutenção. Para a estratégia de manutenção, esse daqui é o indicador fundamental. Lá nos Estados Unidos, a maior parte das empresas de comércio eletrônico, de negócios digitais, são avaliadas através desse indicador aqui. O cara quando está comprando uma empresa de comércio eletrônico, ou quando ele está investindo em uma empresa de comércio eletrônico, ela avalia a saúde da carteira através da análise cohort. Aqui um pouquinho da análise por categorias. Você tem categorias como beleza e saúde, que tem uma alta taxa de recompra, enquanto você tem outras categorias como casa e construção, que tem uma taxa de recompra menor ao longo do tempo, o que faz um pouco de sentido. Beleza e saúde é uma compra mais recorrente. Casa e construção, você vai comprar em um período de obra, ou alguma reforma. Então não necessariamente é tão recorrente. Passar aí também. Cohort por canal. Link patrocinado tem uma taxa de recompra maior do que e-mail e orgânico. Também é um fator interessante, porque mostra que o investimento que você está fazendo para poder trazer gente nova está surtindo efeito ao longo do tempo, está fazendo com que os caras recomprem mais ao longo do tempo. Mas isso daqui também é um fator que precisa ser analisado, entender o investimento que está sendo feito. Aqui é compra de novos clientes versus clientes recorrentes. basicamente eu tenho que 90% dos clientes que compram dentro de um mês são novos e 10% são clientes que eu estou empurrando da carteira. Esse número é um número muito ruim. Nos Estados Unidos, essa taxa é quase duas a três vezes mais, ou seja, eles trabalham muito mais a questão da análise cohorte. Outro fator que eu não falei da questão da análise cohorte também é que a gente tem um quinto das recompras ao longo de seis meses. lá nos Estados Unidos esse número é de 35%, 45% de recompra. Ou seja, mais uma vez os caras trabalham mais a questão do relacionamento do cliente. E aqui também mostra isso que toda vez eu estou tendo que trazer cliente novo, trazer cliente novo, trazer cliente novo ao invés de me preocupar com a gestão do relacionamento dos caras que estão na minha base. Bom, isso daqui é clientes novos versus recorrentes por dispositivo. Vou passar. Clientes novos versus recorrentes por canal também. A apresentação está disponível para todo mundo ver os números. E a questão do giro de estoque, que a quantidade de dias médios de giro de estoque, giro de estoque é dinheiro que está parado dentro do teu negócio, é o maior custo que você tem em uma operação de comércio eletrônico. Muita gente fala, pô, é muito caro investir em uma operação de comércio, tecnologia, marketing, não sei o quê. Não, o custo maior que você tem em uma operação de comércio eletrônico é estoque. Então, entender isso, entender como é que está o comportamento de giro, qual que é a margem, entender os quadrantes que a Isa mencionou na apresentação anterior para poder saber qual que é os produtos que estão sendo mais demandados, os produtos que estão mais vendendo, os produtos que estão sendo demandados e não estão vendendo. É fundamental para você minimizar a quantidade de dias que você tem de estoque e aumentar a rentabilidade do negócio. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.